Tio Iado O Tio Iado é um grande humorista e também apresentador de uma rádio E este é com certeza uma das personagens que mais revolucionou o YouTube aqui em Moçambique E também o humor em Moçambique E meus queridos amigos, neste vídeo eu hei de contar de forma detalhada e bem explícita Toda a história e trajetória do Tio Iado E com certeza com essa história, você ficará surpreso e sairá satisfeito desse vídeo Mas antes de começarmos com este vídeo Já vem deixando aqui um valioso legal Então inscreva-se aqui neste canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações E sem mais delongas, bora para o vídeo Biografia Geraldo Jorge Ngaúji, mais conhecido apenas como Tio Iado É um grande humorista e como já havia dito, também apresentador de uma rádio E ele nasceu no dia 25 de dezembro de 1993 E o Tio Iado é natural do distrito de Lixinga Que neste caso é na provisória de Niassa E só para vocês terem noção, o Tio Iado é o terceiro filho de seu pai Jorge Ngaúji E também é o segundo filho da sua mãe Ana José E o Tio Iado fez a sua décima segunda na escola Paulo Samuel Congomba Que neste caso é na cidade de Lixinga Então para você que achava que o Tio Iado não estudou, é melhor mudar de opinião Porque o Tio Iado sim estudou e fez o décimo segundo ano E agora meus queridos amigos, vamos conhecer um pouco da trajetória do Tio Iado Até ganhar o sucesso que ele tem nos dias atuais Sua carreira Meus queridos amigos, tudo começou numa rádio E esta rádio é chamada de Esperança Que é uma das rádios comunitárias da cidade de Lixinga Onde Tio Iado e junto de grandes figuras Como é o caso do radialista da Rádio Moçambique, o Gerson Alexandre E outras mais pessoas fizeram parte de um programa infantil Onde o nosso querido e fenomenal Tio Iado atuou como ator de teatro Mas meus queridos amigos, não ficou por aí Porque o Tio Iado tinha muita sede pela busca do seu eu O que fez remover montanhas e provar tudo e menos nada E só para vocês terem noção, no ano de 2009 O Tio Iado começou a escrever poemas Sim, isso é mesmo que você ouviu O Tio Iado escrevia poemas Infelizmente, mais uma vez Ele sentiu que o poema não era sua grande vocação Mas como diz o velho ditado Insista, persista e não desista E o jovem sonhador Tio Iado não parou por aí Não desistiu dos seus sonhos e acabou persistindo Provando a todos que um mais um é igual a dois E tentando encontrar um motivo de que terem nascido E no mesmo ano de 2009 Ele começou seu primeiro negócio como vendedor ambulante E neste caso, ele vendia peixe seco Sim, meus queridos amigos O Tio Iado fazia várias coisas E não ficou por aí Porque em 2012 O nosso querido Tio Iado foi trabalhar em um estudo de gravação de discos E dois anos depois disso Que neste caso foi no ano de 2014 Ele trabalhou como produtor de videoclipes E não parou por aí Não parou por aí Porque ainda tem mais Porque dois anos depois Em 2016 Ele começou a fazer vídeos textos E também alguns áudios engraçados Mas a sua primeira aparação não foi lá uma grande maravilha E no ano de 2017 Foi aí que Tio Iado conheceu o Di Bravo E também outras pessoas Onde juntaram um pouco que cada um sabia E criaram um grupo denominado Alegria Total Onde até nos 10 atuais O Tio Iado pertence E juntos fazem crescer a marca E também meus queridos amigos Foi naquele mesmo ano de 2017 Com o Di Bravo Que eles criaram o canal Tio Iado Que nos 10 atuais É um dos maiores canais daqui de Moçambique E também é o canal mais acessado daqui do nosso país E meus queridos amigos No ano de 2021 O Tio Iado acabou abrindo um outro canal Chamado Tio Iado Lições de Vida Que também é um dos grandes canais do Tio Iado E só para vocês terem noção Não fica só no Youtube Porque no Facebook O nosso querido Tio Iado acabou conseguindo Uma marca de 1 milhão de inscritos E meus queridos amigos Nada foi fácil para o Tio Iado Porque o Tio Iado deve começar de baixo E teve que insistir muito e muito na sua carreira Para ele conseguir se tornar um grande ator Que nós conhecemos hoje em dia Porque além de grande Youtuber Ele também é um grande humorista aqui em Moçambique E isto meus queridos amigos É que é um grande exemplo de dedicação Força de vontade E também muita fé Porque o Tio Iado já teve várias oportunidades de desistir Mas ele ainda continua a lutar E hoje em dia ele conseguiu alcançar os seus objetivos E você também pode chegar lá longe Se você lutar muito e muito E também compartilhe os vídeos com as demais pessoas Se você gosta de Tio Iado mesmo de verdade Se você assiste os vídeos de Tio Iado Compartilhe os vídeos com as demais pessoas Inscreva-se aqui neste canal E não se esquece de deixar aquele like Aquele like e comente O que você acha da história do Tio Iado E aqui neste canal Nós temos o quadro História de Vida Então se você quer ouvir A história de vida de um famoso Uma pessoa que você gosta Deixa aí nos comentários Mesmo a sua própria história Deixa aí nos comentários Que nós iremos fazer um vídeo inteirinho Sobre esse tipo de história E assista outros vídeos Porque temos mais vídeos de histórias De vídeos aqui neste canal E fica à espera do próximo vídeo E quando isso Não esquece de assistir outros vídeos Daqui deste canal E tchau E tchau E tchau E tchau